Olá a todos meus amigos do nosso canal Cigano, Iago, Duran, Muita Cher Namastê para todos, eu me sinto honrado em estar aqui para falar mais em uma simpatia de amarração uma observação quando você fizer essa amarração a qual estou ensinando a você meu caro amigo que me segue através do canal de youtube pelas redes e computadores tendo feito uma vez não tem mais volta agora é infalível você que está desejando aquela pessoa que já se foi você que está com um problema afetivo seu casamento não está ruim, não está bom você está separada e esses rapazes que você morava com ele arrumou outra pessoa ou vice-versa você que conheceu alguém pela internet e está completamente apaixonada ou apaixonado é uma amarração poderosa na linha da energia de Exu fazendo ela não tem retorno então pense bem antes de fazer as simpatias a qual eu vos ensino a você que faz parte desse canal porque não é uma simples simpatia mas uma magia eu trabalho com magia negra eu trabalho com magia branca mas mais com negra eu sou filho de Oxagian ou Oxogian na forma que todos desejam então estou muito contente em tê-los vocês então você que perdeu seu relacionamento seu relacionamento está frio o cara deixou você foi para para os braços de outra mulher o homem foi para o outro vice-versa isso seja menino ou menina menino ou menina ou menino ou menino ou casal hétero entendeu? então é uma amarração feito não tem volta mas existe uma validade e é muito simples você vai acordar de manhã e seu primeiro xixi você vai colocar no recipiente o seu primeiro xixi você vai colocar no recipiente aqui está o recipiente agora um detalhe tem que ser sua primeira urina do dia sua primeira urina do dia você que quer fazer uma amarração porreta como diz o Nordeste amarração para todo o Brasil e o mundo que está me acompanhando através das redes computadoras a primeira urina do dia você coloca num vasilhame e aí você pega papel ofício ou papel sem pauta e um lápis comum e coloca o nome da pessoa amada aqui vou colocar o nome da pessoa amada completo tá completo completo uma vez só uma vez só se tiver a data de nascimento coloca a data de nascimento e aí você enrola uma duas três quatro cinco quando vocês estiverem rolando vocês dizem que ele volte que ele fique amoroso que ele fique aos meus pés que ele me ame que ele rasteje que ele não me desligue de mim e aí você faz o canudinho e abre o vasilhame com a tua primeira urina do dia e coloca dentro dela fecha o vasilhame e guarda esse vasilhame por sete meses por quê? porque é uma amarração de magia negra sete meses mas aí a pessoa amada já tem voltado ela só tem validade por sete meses aí quando for quando completar sete meses você repete o mesmo projeto primeira urina o nome da pessoa amada pede tudo coloca de novo e deixa mais sete meses essa pessoa amada não pode saber onde está esse recipiente você coloca num lugar que ninguém saiba dentro de sua casa tá bom? então se você quer trazer pra sua vida seu amor se você quer trazer pra sua vida aquele amor que se afastou aquele relacionamento que quebrou seja você hétero seja você menino com menino menina com menina aqui é uma magia poderosíssima poderosíssima na energia de Lossifar de Exu urina papel sete meses fica lá ele vai voltar e depois você repete muito obrigado tá? acompanha o nosso canal embaixo deixaria descrições da web rádio Sara Luana a cigana minha mãe considerada uma das maiores médios junto com vários do Brasil inteiro e ela tá com a web rádio Sara Luana baixo também pelo Google Play ou Play Store Sara Luana rádio Sara Luana muito obrigado mais uma simpatia pra você trazer o seu homem poderosíssima e muito axé a namastê e opachá obrigado beijo de luz no canal no canal pode é e e e e e e e e Obrigado.